Música Olha lá quem quer ajudar o tio Ajudando a colocar o calcário Vai Isso Aí vai lá Alexandre Só não pode estragar o calcário Alexandre Se é flamenguista cuidado Olha a foto dele Olha o palco Bora Duda Quem mais? Raphinha Quer Daniel Não Daniel Vamos pegar aqui também Vamos lá Vamos colocar humus na terra Pode vir Alá Alexandre Vai Vai Todo mundo Vamos embora Aqui é a mutir da transpireção É a protótipa Sem a protótipa Sem nada Todo o que nós estamos fazendo aqui Com calcário Azul Nada tem a protótipa Esse aqui vai ser a alface Esse aqui tem a protótipa Cumpla ulem 滿 Sal Salsinha 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 Senão Essa aqui Essa aqui É Essa aqui Essige Essa aqui Essa aqui Essa aqui É Cebulha Cebulha Então, ninguém quer ficar trabalhando né, tá arrancando uma tira de dor na coluna, uma coisa que nós usamos é grama roçado. Quando nós temos com frio, o que nós usamos? Então, essa grama seca aqui, que muitos falam que é lixo, ela tem vários benefícios. Nós usando ela em cima do canteiro, ela vai vir aqui ó, entre as plantas. Então, ela vai usar uma camada de 10 a 15 centímetros, pra inibir o crescimento, pra não deixar crescer o mato. E também, quando estiver muito quente, quando está muito quente, o que acontece com nós, que temos caminhão na rua? Tira o casaco? Quando está, isso, a gente tira o casaco, por que que a gente tira o casaco? Tá calmo, tá calmo! E o que que, quando a gente está com calor, com muito calor, o que acontece? Eu estou com calor agora, o que que está acontecendo? Tá suando! Tá suando! Tá suando! Tô transpirando né? Tô querendo ar. É um queijo de transgênio. É um queijo de transgênio. É um queijo de transgênio. A embalagem que você vê com esse tezinho aí, ele tem transgênio. Não como? Transgênio, transgênio. É um queijo de transgênio. Transgênio, é. É, é alimento modificado. Alimento. Deve-se evitar comer. É, podia ter sido um barato, mas não é não. É modificado, então não é um alimento, não é um alimento como vem da natureza. É. 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 Obrigado.